Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sobretudo você torcedor e torcedora do Palmeiras, também torcedores do Peixe. O Verdão ganhou mais uma, levou o clássico 1x0 sobre o Santos. Poderia ter feito muito mais, poderia ter feito 2, 3, 4 gols. Não fez esses gols. E de novo a gente precisa pontuar que o Palmeiras precisa de um centro-avante. O Palmeiras precisa realmente de um centro-avante porque muitos dos gols perdidos hoje pelo Palmeiras foi porque as jogadas eram feitas para que um 9 aguardasse a redonda dentro do arco. Isso não acontecia. E prova de que o Rony não é esse jogador é porque ele perdeu algumas situações. O Rony hoje foi o resumo daquele adjetivo pavoroso hoje dentro de campo. Ele perdeu ali uma chance, ele não aceitou nada, absolutamente. Deu uma furada terrível. Duas situações claras de gol que ele perdeu. Uma ele furou, até agora não achou o próprio pé daquela furada incrível que ele deu naquela bola, cruzamento por trás, uma bela jogada de pé em pé. Ele estragou tudo ali no final. E também aquele cruzamento que a bola passa ali, já tinha passado pelo João Paulo. E ele dá o carrinho dele, aquele carrinho típico do Rony. Mas a bola não entra, a bola sai e o Palmeiras não consegue fazer o gol. Então o Rony hoje foi o resumo sim. Simboliza bem aquele adjetivo que o pessoal costuma usar, pavoroso. E também, melhor ainda, aqueles que falam, que aplicam para ele aquele adjetivo de Rony, o rústico, realmente hoje ele foi muito rústico mesmo. Além disso também, alguns jogadores ali que estiveram em campo, que entraram. O Wesley, outro, pavoroso. A dificuldade do Wesley de conversar com a bola é um negócio impressionante. O Wesley não acertou uma jogada, uma jogada. O Wesley perdeu no campo de defesa, perdeu bola. No campo de defesa, inclusive, perdeu uma bola. Que se não fosse falta, ele simplesmente daria ao Santos uma grande chance de empatar a partida. Impressionante, Wesley. A capacidade do Wesley de não acertar nada também acaba nos impressionando enormemente. No setor de ataque, também foi um negócio que é incrível. Às vezes ele corre, a bola não corre junto com ele. Às vezes ele para, a bola corre. Às vezes ele corre, a bola não corre, a bola fica. Parece que a bola, ele e a bola, parece que não tem um relacionamento muito bom. Não há intimidade nenhuma neste momento entre o Wesley e a bola. E a bola quer correr dele. Na verdade, eles não conseguem se acertar porque a bola pede, pelo amor de Deus, para fugir dele. Porque é impressionante como o Wesley está mal, né gente? Um jogador muito promissor, que começou bem. Um jogador que, em alguns momentos, chegou a ter um mercado muito bom na Europa. É um jogador que tem até um perfil ali, que se bem lapidado. Dá para lapidar esse jogador ainda? É complicado, né? Mas um jogador que poderia perfeitamente se adaptar ao futebol europeu. Mas é incrível como o Wesley está jogando mal. A Tuesa entrou também, não fez nada demais. Não conseguiu também acertar muita coisa. Não foi tão horroroso como o Rony e como o Wesley, mas também não acertou muita coisa. Mas o importante é que o Palmeiras conseguiu fazer um jogo interessante em uma medida e levou esse resultado. Agora, no segundo tempo, o Palmeiras poderia ter complicado um pouco o jogo. Poderia até... Enfim, é que o Santos também está com o time muito fraco. É preciso dizer, é preciso reconhecer. O Peixe não está com o time legal. O Peixe, o Palmeiras, a gente olha o Palmeiras hoje, a gente pode falar, o Palmeiras tem problema no banco de reservas. O Palmeiras tem alguns problemas no banco de reservas. Quando entram alguns jogadores ali do banco de reservas, a coisa parece que se complica um pouco. No caso do Santos, o Santos tem problema no banco de reservas, tem problema no time titular também. Porque o próprio time titular também deixa muito a desejar. Então, assim, coitado do Bustos. Quando ele faz a alteração, o time não muda nada, não melhora nada. Acho que o Zeno Tchela, em alguns momentos, o Zeno Tchela conseguiu lhe fazer alguma coisa. Mas em outras situações também, também ele foi muito mal. Olha, não deu para salvar ninguém nesse Peixe, com exceção do goleiro João Paulo. Esse sim fez uma grande partida. Mesmo o Bauman, que acertou bastante. Teve momentos também que errou. Estava muito pressionado. Lucas Pires ali também, no segundo tempo, poderia até mesmo ter sido mais um expulso. E o Velasquez é pavoroso. O Palmeiras tem os seus pavorosos, também o Santos teve. O Velasquez, além de tudo, o Velasquez, meus amigos. Eles resumem muito bem. Aquele adjetivo que alguns dão para ele depois, a partir de hoje. Burro, né? Um burro, né? Como é que um cara, ele faz duas entradas daquela, do mesmo jeito. A primeira, ele recebe o amarelo. Até mesmo o Vá poderia chamar e dar um vermelho para ele. O Álvaro poderia dar um vermelho para ele. Então, ficou ali sob riscos, né? Ficou barato para ele aquele cartão amarelo. Aí, poucos minutos depois, ele faz a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Então, aqueles que chamam ele de burro. Eu vou dar razão ou vou tirar razão das pessoas que chamam ele de burro? Impressionante. Um jogador profissional que, às vezes, parece que não usa a cabeça. E no Palmeiras, a gente precisa também falar do Wesley. Falamos aqui do Rony. O Rony hoje foi realmente uma situação maravilhosa. Mas, enfim, a gente também precisa falar do jogo do Jailson. Foi um jogo interessante. Jogou bem. A primeira linha do Palmeiras, o Kosevich, jogou bem hoje também. Jogou muito bem o Kosevich. Esteve em todos os momentos. Ele não perdeu absolutamente nada. O Gomes, evidentemente, é um jogador. Aço sempre é. Dudu, na medida possível, fez um bom jogo também. Alguns momentos sumiram a partida. Mas esse tem sido o Dudu desde quando ele voltou para o Palmeiras, evidentemente. Então, enfim. O Mike não estava fazendo a partida ruim. O Mike, ele mesmo, não estava fazendo a partida ruim até sair lesionado. Esperemos que não seja absolutamente nada de grave. Agora, o Veiga, é engraçado isso. O Palmeiras amassou o Santos. Mas o Palmeiras não teve grandes jogadores individualmente falando. Tem alguns bons jogadores. O Veiga foi um jogador interessante, mas não foi tudo isso também. O Scarpas, acho que ajeitou, acertou um pouquinho ali o lado do campo para a equipe do Palmeiras. Mas, enfim, o Palmeiras, no coletivo, e o Palmeiras é muito coletivo, o Palmeiras conseguiu sobreviver e amassar, detonar o Santos. Mandou no jogo. Já estava mandando antes mesmo de ter o Santos ter um jogador expulso. O Palmeiras já era melhor. Agora, é incrível como a gente não consegue encontrar hoje grandes atuações, atuações decisivas no Palmeiras. Não foi por causa disso que o Palmeiras venceu. Foi por causa do seu esquema tático. Foi por causa da forma como encarou o jogo. Sabendo que dentro dos seus domínios precisava vencer o Santos. E foi assim que o Palmeiras conseguiu vencer. Porque individualmente a gente não teve grandes atuações. E, agora, mesmo assim criou muitas jogadas e sempre a jogada parava na necessidade de um nove. Incrível. O Palmeiras perdeu muitos gols e no final correu riscos. Porque o Santos não estava nada bem. Não estava gerando muito problema para o Palmeiras. Mas o Santos poderia, por exemplo, num escanteio, converter o gol e empatar. E aí complicava para o Verdão. Então, um jogo que estava muito fácil poderia se complicar muito. No futebol tem muitas circunstâncias que entram em jogo. Um escanteio, uma bola aérea, o cara vai lá e guarda para o gol. Então, poderia perfeitamente ter empatado. E por quê? Porque os jogadores perderam muitos gols. E por que perderam muitos gols? Porque alguns aí, eu já falei, né? Alguns aí que tem alguns apelidos que os torcedores colocam neles. Os próprios torcedores do Verdão. Hoje a gente precisa falar que não está tão errado assim. E também por causa da falta do 9. O 9 realmente fez muita necessidade. Aqueles jogadores que saíram do banco. No final, o Abel coloca o Davidson e o Navarro. O Navarro é outro. Ele corre, meus amigos, o Navarro. Olha, eu acompanhei o Navarro no Botafogo. É impressionante. Porque o Navarro no Botafogo, ele era um jogador interessante para o Botafogo. Agora, é um jogador que nos primeiros momentos do Botafogo também não acerta tudo. E depois ele começa a acertar. Então, eu quero dizer que ele vai melhorar. Olha, gente. Os sinais que ele deixa até agora são muito ruins. de que ele vai melhorar. Porque a gente observando o Navarro, parece que ele corre sempre pelo lugar onde a bola não passa. Sabe? É impressionante. A bola passa de um lado e ele está no outro. Ele nunca está no calor, sabe? Onde as coisas acontecem. Então, por exemplo, ele está do lado direito. A bola passa. O jogo está acontecendo no lado esquerdo. Ele vai para o lado esquerdo. O jogo vai para o meio de campo. Ele vai para o meio de campo. O jogo vai para o setor esquerdo, direito. É inacreditável o setor esquerdo. Parece que nunca passa onde ele está a bola. E isso é por quê? Porque ninguém passa para ele a bola. Não, é por causa do posicionamento, por causa da leitura do jogo. Porque ele está completamente perdido. Esse jogador no Palmeiras está vivendo uma escuridão dentro de campo. Ele não sabe para onde ir. Ele não sabe para onde correr. Ele não sabe fazer nada. O Taro Navarro. É inacreditável. Pode melhorar? Pode. É cedo? É. Chegou há pouco tempo. Mas e os sinais? É aquela coisa brinda da Leila. Tem gente que fala assim, a Leila vai melhorar. A Leila vai ser a maior presidente. Lembra o Józano Valles? Este que vos fala, no começo falava assim, eu apoio a Leila. Eu acho que a Leila vai ser uma das maiores presidentes da história do Palmeiras. Até por ser mulher, ela vai não sei o que. Está fazendo tudo errado. É que eu vim completamente com a minha língua. Achei que ela ia fazer até agora para mim e tal. E o problema é o seguinte. Aqueles que defendem e falam assim, não, a Leila chegou agora. Ela ainda tem toda tal. A questão, meus amigos, são os sinais. Mas a gente precisa de sinal positivo, sabe? Para termos um entendimento de se de fato a gestora vai ser uma gestora importante. Ela, por exemplo, está vendo esses jogos do Palmeiras? Ela não consegue perceber que a equipe está precisando de reforços? Ah, mas não tem dinheiro. Mas eu sento em não sei quantos milhões lá no jogador do Flamengo, no Pedro. Como é que não tem dinheiro? Ah, mas não tem dinheiro. Aqui foi uma loucura e tal. Então, contrata jogadores baratos. Existem? Existem. É só usar, por exemplo, o conhecimento do futebol. É para de centralizar, Leila. Você não entende muito de futebol, Leila. É para de centralizar, entendeu? Contrata bons profissionais, entendeu? Então, a questão da Leila são os sinais. A gente não vê esses sinais na Leila. De que ela vai ser uma grande gestora. Pode até ser que ela consiga deixar alguns sinais. A partir dela pode realmente melhorar como presidente. Mas, no momento, a coisa é realmente muito complicada. A mesma coisa é o tal do Navarro. Ele pode evoluir. Mas os sinais que ela apresenta até agora são pavoráveis. É impressionante. Com todo mundo dando apoio para ele, ele não consegue. E olha, eles se esforçam. Ele corre para lá e para cá. Corre que não é um doido. Corre, mas corre que é um negócio impressionante. É mais um que o Palmeiras contratou para correr, meus amigos. Tem o Wesley que corre muito. Tem o Rony que corre, que é uma beleza. Corre demais. Tem o Verão que corre também. E aí o Navarro agora que corre muito também. É um monte de jogador que corre. E poucos jogadores que pensam. Aí realmente o negócio fica complicado. Mas, apesar disso, o Verdão ganhou. O mais importante é que o Verdão conseguiu chegar à vitória. Melhor campanha do Campeonato Paulista. Parabéns ao Verdão. Parabéns a você, Abel Ferreira. É, parabéns ao Abel Ferreira. E agora vamos esperar pelo Verdão no DEV. No grande clássico aqui da capital. Contra o grande arquival do Palmeiras. Que é o Corinthians. Vamos ver. O Corinthians vende uma goleada de 5x0 sobre a Ponte Preta. Ponte Preta no campeonato não está nada bem. Mas, se você assistiu aquele jogo. Você viu que a Ponte estava se apresentando em campo de maneira muito organizada. O Corinthians venceu uma equipe que dentro de campo. Pelo menos até os 3x0. Estava muito bem dentro de campo. Muito organizado. E o Corinthians foi lá e conseguiu fazer uma goleada. Isso significa que o Timão vai ganhar do Palmeiras, do Verdão. É isso? Não. Não estou falando isso. Eu sempre acredito muito nessa competitividade do Palmeiras. Nesse técnico, Abel Ferreira. E acho que o Palmeiras, mesmo sem esses jogadores necessários. Sem esses reforços e tal. Com todos os problemas que tem. O Palmeiras tem chance de a gente fazer jogo grande contra qualquer um. E outra coisa. O Corinthians não é ainda uma equipe pronta. Ganhou da Ponte 5x0. Mas é uma equipe que ainda está ajustando-se. E o Palmeiras já tem muita coisa ali. O seu modelo é o mesmo. Com alguns jogadores não entregando, como sempre. Mas é um modelo que é vencedor. Que entregou duas libertadoras para o Verdão. Uma Copa do Brasil. E que tem no seu comando o técnico que hoje está virando o credinho da torcida. Que é o Abel Ferreira. Então, não vem com essa história que o Corinthians goleou. E fala, não tem essa história não. É outra parada contra o Corinthians. É que o Palmeiras entre muito realmente confiante. E que consiga ter um ótimo desempenho contra a equipe de Paco São Jorge. Se vai vencer ou não, vai depender da capacidade do Verdão de se favoritar dentro de campo. E acho que isso é muito possível quando a gente está falando do Palmeiras e do Abel Ferreira. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final. Mas antes de ir embora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Este canal está com um problema de notificação. Depois que eu fiquei afastado por uma questão de saúde. Este canal ficou com um problema de notificação. Então, mesmo você que é inscrito e acionou a notificação. Você não está provavelmente recebendo a notificação. Então, eu convido você a fazer uma gentileza para mim. Vai lá, tira a notificação e coloca de novo. É uma maneira de você passar a receber as notificações novamente do YouTube. Porque está sério o negócio. Os meus vídeos e lives não estão sendo notificados.